E aí, gente! Tudo beleza? Tudo certinho? Que bom! Graças a Deus! Sempre, sempre mesmo, com certeza! Um abraço rápido, vai me dar problema, hein? Um abraço pro meu amigo Felipe, lá de João Monlevade, lá nas Minas Gerais. É sócio aqui do Clube de Santos e ele falou, só vou aquietar o dia que você mandar um abraço pra mim especial num vídeo. Eu falei, não por isso, o próximo tá mandado. Falei ou não falei? Tá aí, grande abraço Felipe! Tudo de bom! Bom, quem viu o vídeo penúltimo, né? Tô todo desarrumado aqui, gente. Tem um calor pra cada um aqui. Quem, penúltimo vídeo, quem se atentou, entrou nos comentários e falou, Zé Carlos, acude lá o passarinho. Lá do lado, no canto, lá com um minuto tal, ele teve um problema. Ia ser difícil, né, gente? Porque eu já tava em casa e o criador aqui fechado, quando eu fui ver as notícias lá, eu falei, não posso fazer nada. Amanhã, quando eu chegar lá no criador, eu dou uma olhada. Cheguei aqui no criador já meio desacuçoado, né? Falei, ah, dancei, né? Perdi um passarinho. Pra minha surpresa, respondi pro pessoal aí nos comentários. Graças a Deus, tava tudo bem. Não sei o que aconteceu com o bichinho. Vai ver que ele não gosta de aparecer nas filmagens, tentou se amoitar em algum lugar lá. Mas, graças a Deus, nem sombra de embolar, de ficar triste. Nem posso dizer que é todo mundo igual lá. Nem sei qual foi o que apresentou problema ou defeito de fabricação. Mas, obrigado aí esse povo atencioso pela gentileza de ter me avisado. Muito obrigado mesmo. Gente, hoje é segunda-feira, não me pergunto o dia, pra variar, mas segunda-feira já tá bom. Ontem foi o dia internacional do Pergunte ao Santista. Essa farinhada tá dando o que falar. Eu vou fazer na frente de vocês, pra ver que não tem segredo nenhum, né? Pessoal aí nos comentários direto, me passa os ingredientes. Mas eu falei os ingredientes e ainda dei o preço. Mas o medo do povo é tão grande, então eu resolvi fazer aí do jeito que eu faço a farinhada. Vocês vão ver que não tem nenhum segredo. É simplesmente jogar lá num pote e misturar e servir. E os caras comem, que é uma beleza. E aí outras pessoas. Zé Calo, posso colocar alho, gengibre e o anis estrelado? Pode. Zé Calo, posso colocar neston? Pode. Zé Calo, posso colocar mucilom? Pode. Pode, gente. Só que o preço vai aumentar, concorda comigo? A ideia foi tentar fazer uma farinhada barata, pra ajudar o pessoal. E eu também sou pessoal, né? Porque eu me ajudo, não é verdade? Então eu só estou repassando. Eu não sei se eu falei em algum vídeo, mas eu tenho medo que quando eu falo, cria um furdúncio aí, cria um... Eu já usei, eu uso. O que eu passo pra vocês, minha gente, são coisas que a gente aqui vai tentando raciocinar e desenvolver pra tornar mais barato, pra saber se os pássaros comem, né? Eu tenho... Mas vou falar, sabe aqueles biscoitos de pacote, creme cracker? Eu já usei aquilo. Eu bati no liquidificador. Gente, que nem eu falei, essa farinhada é pra dar seca. Se você colocar água nela, ela vai virar um bololô, vai virar uma massa de pão. Se virar uma massa de pão, a gente não coloca no forno, ele não modifica de forma. Da mesma forma, não é a bolacha? O que que eu fiz? O processo ao contrário? Eu peguei aquilo que tava industrializado, bati no liquidificador, transformei ela em pó. Mas você deu bolacha pros canários? Não, só a bolacha, minha gente. Também adicionei outras coisas. Aqui a gente é um pouco de professor pardal. A gente vai tentando modificar pra canário e bicho curioso. Então a gente tá ali tentando. Pô, foi mó furdúncio quando eu dei arroz. Aí o pessoal falou, pô, daqui a pouco o cara começa a dar filé com fritas. Outro falou que é bife e a parmejana. Me sentaram, sarrar? Aí veio aí um bambambam, um grandão, que falou que dava arroz. Só vi gente abaixar a crista, botar o rabo no meio das pernas e ficar quietinho e não falou nada. Há muito tempo atrás, quando eu iniciei, e já tinha gente que me malhava, eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas eu lembro que uma pessoa ainda fez o comentário. Pô, gente, o cara tá testando lá nos canários dele, de repente fazendo os bichos de cobaia pra passar pra gente uma coisa e ainda tem gente reclamando? Pois é. Aí quando eu dou o pulo do gato, meia dúzia aplaude. Meia dúzia se esconde atrás da moita e não quer dar o braço a torcer. O que eu passo pra vocês? Eu já testei faz tempo. Eu não tô fazendo de primeira viagem pra passar pra vocês. Eu não tô passando pra vocês pra vocês se dar mal. Como também eu não tô falando pra vocês usem, não. Eu sempre estou falando o que eu faço. Se vocês vão fazer, é outra coisa. Como eu sempre falo, eu não botei revogar na cabeça de seu ninguém. Agora, quer meter o pau aí, né, quer meter a chibata, fica à vontade. Mas no dia que dá certo, é difícil, né, bater palma e agradecer, né. Mas a vida é assim mesmo, a gente não vai mudar o que é a essência da pessoa. Não é verdade? Então, vamos lá, gente. Pra perder esse medo de vez aí. Ó, uma caneca por volta de 300 gramas aqui. Aqui pra vocês, ó. Farelo de aveia. Tudo muito simples, gente. Não tem, não tenha medo, não tenha complicação. Tá aqui, ó. Um de farelo de aveia. Ó. Toca, meu filho. Trigo pra quibe. Aí. Eu vou diminuir pouca coisa. Tá vendo, ó. Diminuir um pouco do trigo pra quibe. Que eu reparei que tá sobrando. Aí, gente. Farinha de mandioca. Opa! Essa aqui é a grossa. Em qualquer supermercado você encontra. Tá aí, ó. Uma medida. Farinha de rosca. Farinha de rosca. Que nada mais é que a farinha do pão. Tá aí, ó. Uma medida. É tudo a olho, minha gente. Tudo a olho. Então, desses aqui, vocês já viram que foi quatro. Na base de trezentas gramas. Ó. Cuscuz. Farinha de milho flocada. Sem sal. Fonte de fibra. Teve gente... Esse aqui tem quinhentos gramas. Tá? Eu vou jogar todo ele aí. Porque eu vi que eles estão comendo mais desse aqui. Tem um que eu falei ontem com um amigo. Aqui, né? Porque vocês precisam ver. Olha. Vai misturando. Olha. Mistura, meu. Olha. 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 Do que eu falei para os amigos aí. Nem pensar em colocar água aqui. Se vocês colocar água isso aqui. Quem já fez pão na vida aí, hein? Isso aqui vai começar a virar um bololô. Porque o que a gente tem aqui praticamente é só pó. Né? É uma farinha, mas em pó praticamente. Como eu falei para um amigo. Vocês podem ver que ficou bem pó. Dá para ver uns granuladinhos um pouco maiores. Que é da aveia. Existe aveia em flocos também. Que vocês podem colocar. Existe a farinha de mandioca grossa. Que é a que eu coloquei. E existe o flocão de milho amarelo. Que eu bato também no liquidificador. Deixa eu até mostrar aqui. Olha lá. Farinha de milho amarelo. Olha lá. Sem adição de ferro, ácido fólico. Está aí a marca. Pode ver que é mais grosso. Igual, ó. Verifica como é bem maior, ó. O flocão de milho branco aqui. Tá? A única diferença, minha gente. É que vocês vão trocar. Se for dar para os vermelhos. Vocês vão trocar a farinha amarela. Pela farinha branca. Ou por uma farinha de arroz. Entendeu? E ainda vão acrescentar. A cataxantina. A farinha que vocês estão fazendo. Vai substituir. A farinha industrializada. Que está cara, minha gente. Agora, a cataxantina. Vocês têm que continuar colocando. Porque o que colore. Não é a farinha. É a cataxantina. A mesma coisa. Se for querer colorir os amarelos. Vocês vão ter que colocar a luteína. A não ser que vocês estejam dando sementes. Principalmente as sementes escuras. O níger. O nabão. A cousa. Aquelas sementes que vêm pretinhas. Ali ela tem como colorir o seu canário. Entendeu? Aqui nós temos milho. Milho amarelo. Ele também vai ajudar na coloração do seu pássaro. Mas eu não arriscaria. Eu colocaria a luteína aqui. Ou dou sementes. Como vocês veem. Eu estou dando semente para minhas aves. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa aqui. Vocês fiquem à vontade. Tranquilamente. Sempre lembrando que tem que ser pó. Se vocês colocar água. Façam um teste aí. Numa quantidade pequena. Vai virar um bololô. Vou dar um exemplo. O trigo. Hoje eu dei farinhada. Com arroz. A farinhada industrializada. Aquela que a gente coloca água. E ela cresce. Coloquei ovos. Coloquei arroz. E coloquei também o trigo para quibe. Tá? Então eu sempre estou inventando alguma coisa diferente. O trigo para quibe. Se vocês fizerem um teste. Pega um pouco aí. Bota no... Num pote de sorvete. Numa panelinha à parte. Se você pegar uma quantidade de quibe. E colocar a mesma... De trigo para quibe, né? E colocar a mesma quantidade de água. Vocês vão verificar. Que ele vai absorver essa água. E também vai dar uma inchada. Se vocês esperarem mais tempo. Em vez de meia hora. Uma hora. Vocês vão ver. Que ele vai secando. Mas não perde essa umidade. E ficaria quase que igual. A farinhada. Tá? A industrializada. Se vocês for pegar. Não esse... Vê como é que está bem a amarelinha. Porque eu coloquei mais milho. Tá vendo? Olha. Tá vendo? Fica soltinha. Se vocês optarem. Porque no mercado existem vários tipos. Trigo de milho. Trigo de milho. Trigo de milho. Milharina. Trigo de milho. Fubá. Existe um trigo mais granuladinho. Que nem esse que eu coloquei. Dessa marca aqui. Vocês podem ver que ele veio mais fino. Mas existe outra marca. Que era a anterior. Que eu estava usando. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Já usei ele todo. Ele é mais granuladinho. Isso vai ajudar ao pássaro a ficar escolhendo. A ficar procurando. Porque a ave é curiosa. Entendeu? Então, para os fundos amarelos. Acabou. Não tem mais segredo. Eu vou servir agora para os bichos. São cinco e meia da tarde. Aqui a luz vai ficar acesa até sete horas. Então, eu dei o pote de farinhada úmida. Com arroz, ovo e o trigo para quibe. Como eu falei para vocês. A essa hora já acabou. Zerou. Não tem mais nada. Eu vou colocar isso aqui. O que tem para comer isso aqui. Eles vão cair matando. Vão comer. Quando eles acordarem amanhã cedo. O que tem para comer? Isso aqui. E eles vão comer. E eles vão se acostumar. Há tanto que tem tanta gente aí que já me zapou ontem. E viu que realmente os bichos comem. Come de babá. Entendeu? Mas vocês reparem que eu estou falando. Eu estou alternando. Hoje é segunda-feira. Eu dei a farinhada normal. Amanhã é terça. Eu estou dando essa aqui. Já nem terça. Segunda-tarde. Mas amanhã ainda tem. Reponho isso aqui para completar. E o outro pote vai com alpiste. Eu não falei para vocês que eu trabalho com dois produtos. Hoje foi farinhada seca. Com farinhada úmida. Arroz. E o trigo e o ovo. Amanhã farinhada seca. Com alpiste. E não esqueçam que ainda tem a estrusada para eles lá. Eu garanto para vocês que o canário não morre. Senão não tinha mais canário nenhum aqui. Eu não estou fazendo de abelhudo. Não é o meu primeiro ano que eu faço isso. Só estou compartilhando. Se vocês quiserem fazer. Ou tem medo de fazer. Faça uma experiência. Compre uma pouca quantidade. E façam com apenas um grupo. Não vai fazer para o plantel inteiro. Pega uma voadeira. E aplica na voadeira. Se aquela uma, duas voadeiras gostar. Você vai ter parâmetros. Se é bom ou se é ruim. Valeu? Vou lá distribuir para os bichos. Então gente. Fui lá dentro. Foca aí. Acho que dá. Aí sim. Está vendo como é que estava a outra farinhada? O floco de milho está um pouquinho mais granulado. Assim também como o trigo para quibe. Talvez seja por isso que me levou a dar uma diminuída. E nesse floco de milho. Não adianta. Diferente do quibe. Se vocês colocar água. Ele vai continuar úmido. Vai virar uma papa. E aí vocês sempre vão ter que acrescentar mais milho para poder soltar ele. Vai ficar difícil trabalhar. Não coloca água. Valeu? Ó. Está lá no pote de farinhada. Está vendo? É que a gente chega aqui com a câmera. O pessoal já... Olha lá. Dá para perceber que aqui, ó. O primeiro pote praticamente já está vazio. Como eu falei, ó. O outro está se atracando lá. Acabei de botar farinhada para os bichos. Olha lá. O pote de trás é onde tem a farinhada que eu estou utilizando. Está vendo? Então você pode ver que tem sempre um bicho, ó lá. No pote de farinhada. Esse aqui acabou. Eu botei dois potes de farinhada aqui para os machos brancos. Está vendo? Então, come, gente. Fiquem tranquilos que come. E só dando uma passadinha. Tem algum pássaro embolado aí? Vocês estão vendo algum pássaro jururu aqui? Não, né? Todos os pássaros, vocês podem ver que estão gozando perfeitamente de saúde. Pode ver, olha. Não tem um único passarinho. Até passei aqui, ó. Minha estrusada aqui acabou, olha. Minha estrusada acabou, olha. Então, vocês podem ver, não tem nenhum pássaro com algum tipo de deficiência, doente, com fome, embolado. Estão vendo aí que, graças a Deus, ó. Todos. Acho que a imagem não estava boa, né, gente? Que agora, para mim, pelo menos, deu uma boa diferença. Mas pode ver aqui, quem faz ao vivo, está vendo, ó. Os pássaros estão, ó. Não tem uma ave embolada aqui, gente. Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!